Aí pessoal, vim trazer pra vocês aqui uma aula com uma pista cheia, tá na véspera de exame. Então vou mostrar pra vocês aí, fica bem atento os locais de parada aí, beleza? Aqui ó, saiu uma moto, enquanto essa moto que saiu não chegar na parada obrigatória, essa outra aqui não pode iniciar, tem que esperar ela chegar na parada obrigatória, tá vendo? Chegou, essa aqui pode sair, tá? Olha lá, agora aquela ali vai sair do pari e essa outra vai entrar, tá vendo? Essa aqui não pode entrar, tem duas motos lá, então essa aqui não pode entrar, tem que esperar uma sair. Saiu uma, essa aqui passou, a outra pode entrar. Então aqui o segredo é quando a moto da sua frente chegar na parada obrigatória, você pode sair, tá? Aí aqui ó, vou mostrar aqui ó, tá vendo? A moto passou na frente, essa aqui vai chegar e vai parar na parada obrigatória. Se ela não sair a tempo, você pode parar ali depois do cruzamento da entrada aqui ó, tá? Então aqui no labirinto ó, no labirinto a gente para três motos antes do cruzamento e uma na frente. Então são quatro motos aqui ó. Aqui nessa reta onde que tá essa moto, acaba mais uma atrás, então aquela lá vai vir parar atrás dele. Aqui onde essa aqui tá passando, não pode parar a moto, tem que parar só aqui ó. Se tiver essas duas motos, vai parar naquela reta maior lá, tá? Então para lá naquela reta maior lá. Vamos ver, se essas duas não sair, aquela ali vai parar lá na reta maior. Olha lá ó, parou lá, tá vendo? Parou, beleza? Então ali, se tiver uma ali, para na entradinha aqui do labirinto. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like aí para fortalecer, vou estar trazendo mais vídeos para você. E o vídeo de atingir mais pessoas aí, tá? E também tem o meu curso completo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O meu curso completo é onde eu faço a motopiste, dou várias dicas, ensino a pilotar. São quatro modos aí o curso. Tem ajudado bastante pessoas aí com a aprovação aí, tá? Então se você tá com dificuldade ou quer aumentar suas chances de aprovação, eu vou deixar o link do meu curso completo na descrição desse vídeo. O curso é top, tem ajudado bastante pessoas. O primeiro módulo do curso eu falo sobre o nervosismo, estado emocional. É o que pode te ajudar a ficar mais tranquilo na hora do exame, tá? O segundo módulo eu ensino a pilotar, faço a apresentação da moto, todos os comandos da moto. O terceiro módulo eu passo todos os percursos da motopiste, dou várias dicas, equilíbrio, movimento irregular, tá? Várias dicas e etapa por etapa. São seis aulas lá no terceiro módulo. Depois o último módulo que é a revisão, que é onde ficou alguma dúvida da turma, eu crio vídeo especial pra galera. Então aqui pessoal, ó. Então ali são quatro módulos, né? Tem três, mais uma atrás, olha lá, aquela ela tá chegando agora. Então são três módulos antes de cruzamento. Uma ali, aqui são duas. Depois da rampa pode parar uma. Lá naquele fundão cabe umas três a quatro motos. Na do meio aqui, ó, cabe duas motos. Nos cones. Se tiver alguém passando pelo cone, você vai parar aqui, ó. Se tiver alguém passando pelos cones. Vamos ver se a moto vai parar. Não vai parar, ó. Porque o cone tava livre. Então se tiver uma moto passando pelos cones, você para aqui, ó. Tá? Para aqui, se tiver alguém passando pelos cones. Se tiver duas motos do lado de lá, ó. Uma na parada obrigatória e uma atrás, para ali, ó. No final do cone. Se tiver uma no final do cone, não pode iniciar o cone. Beleza? Então a parte do cone é essa aí também. Então tem que ficar bastante atento se alguém tá passando os cones. Ou se tem alguém parado aqui no final dos cones. Porque se tiver alguém passando ou parado no final, você não pode entrar nos cones. E outra coisa que eu quero frisar aqui, ó. Sobre parar. Tem que parar aqui, ó. Antes do cone? Não. Só para se o examinador pedir ou se tiver alguém passando. Se o examinador pedir, vai dar sinal de braço. Então você tem que dar seta para a direita para parar e esquerda na hora de arrancar. Independente do lado que o examinador tiver, você tem que dar seta, tá? Para a direita e a seta para a esquerda. Independente do lado que o examinador tiver, a seta para parar é direita e esquerda na hora de arrancar. Então aqui em Contag, em Belo Horizonte, nessa região aqui, ó. Você só vai dar seta aqui se o examinador estender o braço. Se você parar porque tem alguma moto passando nos cones, não precisa sinalizar. Você só vai parar como se tivesse no engarrafamento aí no trânsito do dia a dia. No trânsito a gente para, porque tem uma moto na frente ou um carro na frente e a gente não dá seta, né? Só vai dar seta quando vai estacionar. Beleza? Então aqui é a mesma regra. Agora aqui, ó, se tiver alguém na parada obrigatória lá, ó, da prancha, olha aí lá. Se tiver alguém naquela parada, onde que a moto chegou agora, ó, tá vendo? Tem uma moto parada ali. Não pode sair aqui, ó, tem que ficar aqui, ó, tá? Fica aqui até a moto liberar lá, ó. Liberou, essa aqui não vai precisar de parar aqui, ó, porque o paro está livre lá. Então essa é a dica. Aqui cabem duas motos, pessoal, e duas antes do paro. Então nessa reta aqui cabe quatro, duas na frente do paro e duas atrás do paro. Se tiver duas atrás do paro, para do lado de lá no final. Beleza? Quem gostou do vídeo aí assistiu até no final, deixa o like aí pra fortalecer aí. Valeu? Obrigado, tamo junto.